Música Senhoras e senhores, muito boa noite! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Prêmio Destaques do Sertão Alimídia. Essa iniciativa tem o intuito de agraciar com o título de destaque do Sertão 2017. Os profissionais e empresas destaques da cidade de Cajazeiras e região. No ano de 2016, já com seus tradicionais eventos sendo realizados quase que de forma ininterrupta e trazendo sempre inovações em suas edições. Teve início o presente evento, Destaque do Sertão. O evento conseguiu sua afirmação perante a opinião pública, tendo em vista o seu critério poder mais democrático e justo. Profissionais liberais, políticos, comerciantes, entre outras classes, fazem parte do processo sério e honesto que aponta o que mais se destacaram em suas atividades no decorrer de cada ano. O aperfeiçoamento dessa promoção hoje é uma realidade. Haja vista que os seus promotores procuram sempre respeitar criteriosamente a decisão da opinião pública. Há dois anos a festa Destaque do Sertão foi lançada em caráter. Bom Montanio, mas devido ao seu sucesso, se transformou gradativamente no principal demonstrativo de expressão popular. Compreensada com a verdade, a Alimídia busca homenagear empresas e profissionais que se destacam durante o ano e saber que o nosso trabalho é levado a sério pelas pessoas que nos acompanham a cada edição. Nos impulsiona para que possamos continuar trilhando esse caminho pautado na seriedade e responsabilidade social. É gratificante e honroso para todos nós o reconhecimento público do nosso compromisso do ar do trabalho, o que nos motiva a seguir em frente com as ações que implementamos em nossa empresa. O Destaque do Sertão se reveste de sucesso total e isso é motivo de muita alegria, porque sabemos que o povo acredita em nossa pesquisa e nos critérios de escolha. Os agraciados com o título do Destaque do Sertão têm se constituído em motivo de grande alegria para os promotores que, ao tempo em que se confraternizam oportunamente, trazem momento de muita alegria para a população sertaneja. Portanto, ao passo que a Alimídia confere aos profissionais essas honrarias, aqui no Mansão Restaurante, nós que fazemos parte dessa conceituada empresa de eventos Alimídia, aproveitamos para deixar os nossos efusivos parabéns aos escolhidos. todos vocês que aqui estão e os que não estão são vencedores após ter passado, superado o ano de 2017 e que agora, em 2018, com certeza, um ano de vitórias para todos nós. Por favor, uma salva de palmas para todos vocês! Convidamos agora as nossas modelos, Beniz e Tim, aqui no palco. Convidamos, Labelle Centro de Beleza, para receber sua comenda Destaque 2017, ou seu representante. Categoria Loja de Confecções. Convidamos o empresário Geraldo Lira, o rei das confecções. O seu representante. Destaques 2017. Geraldo Lira, o rei das confecções. Palmas! Categoria Loja de Roupas e Acessórios Infantis. Chamamos Loja Buar Neném. Para receber sua comenda, Destaque 2017. Palmas! Categoria Locutora. Categoria Locutora. Para receber sua comenda diferente, Gorete Videres. Para receber sua comenda, Destaque 2017. Palmas! Palmas! Categoria, Sistema de Frente de Caixa. Convidamos IP para receber sua comenda Destaque 2017 Salva de Palmas Categoria Gráficas Convidamos a empresa Arte Print O seu representante Destaques 2017 Na categoria Gráficas Chamamos a CEMIC 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 Proprietário ou seu representante Para receber a comenda Destaque 2017 CEMIC Empresa CEMIC Empresário Tales Destaques 2017 Palmas Empresário Chilana Sua esposa CEMIC Destaques 2017 Ainda na categoria Gráficas Convidamos a empresa Mil Cores Mil Cores O seu representante Destaques 2017 CEMIC CATEGORIA LOJA DE FLORES CHAMAMOS Para receber sua comenda FLORES.COM FLORES.COM Proprietário ou seu representante Salva de Palmas CATEGORIA CATEGORIA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA FISIOCORPOS CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E PILATES Destaques 2017 Uma salva de palmas CATEGORIA CATEGORIA TÉCNICO MECÂNICO CHAMAMOS PARA RECEBER SUA COMENDA ELIO MÁCIO RODRÍGUEZ ELIO MÁCIO RODRÍGUEZ CATEGORIA TÉCNICO MECÂNICO RECEBENDO SUA COMENDA CATEGORIA CATEGORIA DJ CONVIDAMOS DJ ROMOALDO DJ ROMOALDO Destaque 2017 O SEU REPRESENTANTE CATEGORIA ESCOLA CONVIDAMOS PARA RECEBER SUA COMENDA ESCOLA VITÓRIA REGIA ESCOLA VITÓRIA REGIA PARA RECEBER SUA COMENDA Destaque 2017 REALIZAÇÃO ALIMÍDIA TRANSMISSÃO TV SERTÃO DA PARAÍBA Destaques 2017 E agora CATEGORIA EMPRESA DE CONSULTORIA E PROJETOS CONVIDAMOS A EMPRESA BILQUIOR CONSULTORIA E PROJETOS BILQUIOR CONSULTORIA E PROJETOS SEU REPRESENTANTE SALVA DE PALMAS CATEGORIA CATEGORIA ÓTICAS CONVIDAMOS A EMPRESA NIL ÓTICA PARA RECEBER SUA COMENDA DESTAQUE 2017 NIL ÓTICA É O SEU REPRESENTANTE PALMAS AINDA AINDA DESTAQUE EM ÓTICAS CONVIDAMOS A ÓTICA LAÍSA DESTAQUE 2017 O SEU REPRESENTANTE PALMAS PALMAS CATEGORIA MERCADÃO DAS FRUTAS E VERDURAS CONVIDAMOS PARA RECEBER SUA COMENDA MERCADÃO DAS FRUTAS DO JOSÉLIO PARA RECEBER SUA COMENDA DESTAQUE 2017 MERCADÃO DAS FRUTAS DO JOSÉLIO O SEU REPRESENTANTE CATEGORIA CATEGORIA LOJA DE PINEUS CONVIDAMOS A EMPRESA E hundreds CAINTH O quanto sofri por todo esse tempo que eu quis me falar Eu te amo 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 Mas o dia que eu puder encontrar Eu quero contar O quanto sofri por todo esse tempo que eu quis me falar Eu te amo 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 Muita vez que eu te amo 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 O que é isso? O povo de Calhazeiras e a equipe que organizou esse evento e o nosso nome de ter sido escolhido, dizer que para mim é uma satisfação estar aqui em nome do povo de Calhazeiras recebendo essa comenda. Parabéns pelo grande trabalho que você fez ao longo de 2017 e com certeza em 2018 vai fazer novamente. Eu que agradeço e com certeza 2018 é um ano que nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho, apesar de ser um ano eleitoral, mas nós temos a responsabilidade em primeiro lugar e com certeza o povo de Calhazeiras pode ficar tranquilo. Nós vamos fazer um grande trabalho e vamos estar sempre atentos aos grandes problemas e soluções da cidade. Parabéns. Muito obrigado. Meio amigo do setor da Paraíba, estamos aqui ao lado do Dr. Evandro, da Moriá Ortopedia, que nos fala um pouquinho do trabalho em 2017 e também a expectativa desse grande evento aqui hoje à noite. Boa noite a todos. É uma honra, é um prazer nosso, como Moriá Ortopedia, estamos aí com o objetivo de promover a melhor qualidade de vida. Nós trabalhamos em prol do deficiente físico. Esse ano de 2017 foi uma benção, assim, em termos de trabalho, a nossa equipe cada dia mais empenhada. Nós somos filiados da Abotec, que é o que manda a ortopedia técnica no país. E nós temos, assim, o privilégio de estarmos em Calhazeiras para promover a melhor qualidade de vida aquela pessoa que vem aqui, porventura, precisar de um aparelho, de uma perna mecânica. E realmente, um belo trabalho durante o ano de 2017 recebendo esse prêmio hoje à noite. Isso, exatamente. É uma honra para nós, um privilégio, como já falei, estar recebendo esse prêmio de destaque. Isso é uma confirmação daquilo que exercemos durante todo o ano de 2017. Parabéns. Muito obrigado. Obrigado a toda a equipe.